Oi maravilhosas! Vídeo novo aqui no nosso canal e minha gente, estou aqui na loja da Marisa, tá? Da Marisa não gente, na Rene, não tô doida, mas enfim, estou aqui na loja da Rene mostrar pra vocês aqui algumas peças, né? Vou mostrar um pouquinho do outono e inverno, mas também vou mostrar algumas peças de verão que eu sei que algumas partes do país aí, né minha gente, não faz frio. Então, né, vou mostrar um pouquinho de tudo aqui para todas vocês, olha só, nessa parte aqui da Rene, tô na dizeria e mostrar pra vocês short jeans, né? Essas peças aqui são peças mais curtinhas, olha só, pegada mais despojada, essa aqui é um short saia, né? Que fica mais confortável, barra toda desfiada, é uma peça assim mais despojada mesmo, minha gente, olha só atrás, bem rasgadona, mais largada, né? Esse estilo aqui, o valor R$ 139,90. Daí, minha gente, esse short 1 aqui eu achei tão bacana, achei bonito, sabe? Gostei, tipo esses spikes que ele tem aqui ao redor do bolso, na lateral também ele vai ter o valor R$ 159,90, a barra dele fica um pouco desfiada e também tem a presença do Distroid, né? Aqui na parte de cima, tá vendo? Da cintura vai ter os spikes também, achei diferente. Ó, essa daqui já é um short, né? Nessa pegada mais... Ó, gente, parece com esse, enfim, é o mesmo, então vamos pular, prejudicar. Ó, esse daqui também é essa pegada mais de Estroid, mais diferente, né? R$ 99,99. O comprimento deles são comprimentos assim, bem curtinho mesmo, tá, minha gente? Gente, esse daqui, o diferencial dele é que ele tem essa abertura aqui, tá vendo? Ó, o valor R$ 119,90 e atrás já tem dois bolsos. Esse daqui é mais curtinho ainda do que os outros. Gente, vocês gostam de short jeans? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Eu gosto muito, mas eu tô achando esses daqui muito curtos. E vocês? Deixa aqui que eu quero saber o que vocês estão achando. Esse short aqui já é mais bonito, né? R$ 139,90. Ele é roxo, a cor dele eu achei bem interessante, tem bolso na lateral. É tipo um short cargo? Pois é. Ó, o valor R$ 139,90. E esse daqui, eu gosto dele, gente, porque ele tem esse bordado, vem pro sol, minha gente. Tá escrito aqui, corações bem pequenininhos, achei fofo. O valor R$ 129,90. A barra dele também é desconstruída, né? Achei interessante. Isso aqui na Praia Mara, né, gente? Pra gente usar. Saiu do mar e tal, coloca um shortinho assim, é bacana. Esse daqui R$ 139,90, é R$ 119,90, gente. Ele é preto, né? E com a barra toda desfiada. Atrás ele é assim, vai ter todas as numerações desse daqui, tá? Porque a novidade sempre tem todas as numerações. Esse outro aqui, bem rasgado também, lavagem mais clara. É cintura alta, tá, meninas? A modelagem dele, o valor R$ 119,90. Atrás também vai ter dois bolsos. O que vocês acharam? Qual desses shorts vocês mais gostaram? Deixa aqui que eu quero saber. Ainda aqui na Rene, minha gente, vou mostrar pra vocês alguns calçados aí, né? Olha só essa sandalinha aqui bonita. O fechamento dela aqui no tornozelo. Ela é cheia de spike. Uma peça mais confortável, uma peça mais estilosa, né? Gostei da mistura do preto com essas taxas na cor dourada. Achei que ficou muito bonito. O valor R$ 179,90. Ai, gente, olha só esse mocassinho. Ai, gente, que lindo. Ai, eu achei lindo. Vocês gostaram? Eu amei, 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 amei. Ele é todo, tem esse spike aqui na frente, todo nesse couro encroco, né? A cor dele tá bonita. O valor R$ 199,90. A cor dele tá bonita. Tá vendo, gente? Ai, gente, achei maravilhoso. Lindíssimo. Estiloso, né? Uma pegada assim mais, tipo masculina, mas a feminina. Pois é. Eu adoro. Essa sandália aqui também tá perfeita. Gente, esse tom de verde tá perfeito. O fechamento dela no tornozelo, né? Tem spikes aqui, salto super confortável. E tem esses spikes, essas taxas, né? Aqui na frente também, na tira. Achei lindíssima. O valor dessa daqui R$ 179,90. E essa daqui é aquela clássica, né, gente? Que a gente tem que ter, porque combina com tudo. Se vocês me perguntarem qual sandália comprar, eu responderia essa daqui. Esse modelinho. E essa cor aqui combina com tudo também. O valor R$ 119,90. É aquela sandália chiquezinha, sabe? Pois é. Adoro. Ai, gente, nessa parte aqui, ó, tem lenços. Olha só. Mostrar um pouquinho pra vocês, né? Pras meninas aí que moram nas regiões mais frias vão gostar. Ó, essa daqui eu achei muito bonito. O valor dele R$ 99,90. Esse cinza aqui também tá bem bacana. Tem essa franja, sabe? Desfiado. Acho que dá um efeito bacana no look. Tem luvinhas também, pra gente ficar bem quentinha. R$ 29,90, tá, gente? Essa luva aqui. Toca. Ai, gente, não consigo usar toca? Eu não sei. Eu coloco as três na minha cabeça e fica aquela coisa, tipo, me incomodando. Eu tenho que tirar, não consigo mesmo. Vocês usam essas tocas assim no inverno? Deixa aqui que eu quero saber. Essa daqui é tipo uma boina. Ai, gente, eu amo. Eu acho muito estiloso, sabe? Mas eu mesma não consigo usar. Mas eu acho lindo e estiloso, tá? Acho lindíssimo quando eu vejo alguém com ela. Mas, enfim, gente. Tem mais aqui lenços. O valor dele R$ 79,90. Olha só essa luva nesse material sintético. R$ 69,90 também. Bem quentinha essa daqui. Tem esse detalhe aqui, tá vendo? Que fica tipo cruzado. Achei interessante. E mais toca, né? Essa daqui R$ 59,90. Toda pretinha com pompom. Daí vai ter essa daqui que eu já mostrei ali anteriormente pra vocês, né? Tem dela na cor preta também. Quem não gosta do claro, tem na cor preta. E cheguei aqui, minha gente, na Marisa. Que eu sei que vocês gostam, então, né? Vim aqui gravar pra vocês. Olhem só, meninas. Esses looks. Amei todos os dois. Gente, que vestido lindo é esse? Nossa, bonito demais. Esse vestido com a bota West. Nossa, gente. Ficaria lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Manga longo. O material é uma viscose. Decote em V. Tem um elástico na cintura pra dar aquela marcada, sabe? E o bacana dele, gente. A estampa dele tá muito linda. Muitas de vocês não gostam. Mas olha só. Essa estampa aqui é uma estampa mais neutra. Não é tão chamativa. Achei lindo. Ó, eu gostei também desse outro look, né? Essa calça estilosíssima. Essa calça preta. Olha só. A blusa que tá no manequim é essa daqui. Gostei também bastante dela. Branca, né? Clássica. Tem esse detalhe na manga. Tá vendo? A costura é diferente. Gola redonda. O valor dessa daqui, meninas, R$69,99. Eu amei a calça nesse material sintético. Gente, chiquérrima. Essa manequim ficou. Ela tem cintura alta, né? Comprimento pantacor. O valor dessa daqui... Ai, gente. É lindíssimo. Olha só isso aqui. Gostei demais dessa calça. Atrás ela vai ter elástico. Não gosto muito do elástico aqui atrás, não. Mas eu achei ela lindíssima. E vamos ver também esse cardiganzinho aqui, ó. Achei bem bacana ele também. Todo brilhoso, né? Olha só. O brilho eu vim com tudo também, tá, gente? Tem esse fechamento aqui com esse feixe, né? O valor R$119,99. E, minha gente, chegando ao fim aqui do nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Então, já deixa muito, muito like nesse vídeo aqui. Deixa aqui nos comentários qual dessas peças vocês mais gostaram. E eu quero saber de vocês, minha gente. Qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui no nosso canal. Porque daí eu gravo pra vocês, tá? Fiquem todo mundo com Deus. E um beijão no coração de cada um de vocês.